Eu já vi mulheres bonitas, mas também não é assim Eu já vi mulheres gostosas, mas também não é assim Beleza de despeção, estás a carregar sozinha Não há toa quando te olho, meu corpo se arrepia Tua beleza fica tipo você e não peca Me fazes pensar que és mora santa Mano vai devagar Desse jeito vai me matar Não vou aguentar Mano vai devagar Desse jeito vai me matar Me fazes cair com cadeia Eu fico malenca do jeito que mexe Do jeito que mexe Tua corpo mal não me deixa sentar assim Bem atrapalado Fico bem babado Me dança o bocado Beleza de despeção, estás a carregar sozinha Não há toa quando olho, meu corpo se arrepia Tua beleza fica tipo você e não peca Não peca Faz beijo aqui Em mora santa Mano vai devagar Desse jeito vai me matar Mano vai devagar Mano vai devagar Desse jeito vai me matar Me fazes cair com cadeia Me fazes cair com cadeia Me fazes cair com cadeia Oh, 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 oh